E esta semana o Jornal da Clube mostrou que a parceria entre Serrana e Israel começou a render frutos. Não foi por causa da vacinação em massa. Na verdade, o município da nossa macro-região aproveitou a experiência do país que é líder mundial em gestão da água. Técnicos daqui passaram por uma importante capacitação neste setor e o resultado já pode ser visto pela população. 70% dos problemas com abastecimento de bairros foram resolvidos. E para repercutir essa novidade, o Jornal da Clube traz agora uma entrevista com Ari Fischer. Ele é assessor do Consulado de Israel. É também o responsável pelos setores de recursos hídricos e agronegócio na América Latina. Você vai ver que outros municípios poderiam seguir o exemplo de Serrana. Boa tarde, Ari Fischer. Muito obrigado por mais uma vez colaborar com o Jornal da Clube. Eu queria, antes de mais nada, já sair com essa pergunta. Serrana aproveitou a oportunidade de fazer parceria com Israel, foi treinada, os seus agentes foram treinados por técnicos de Israel e já começa a colher os frutos, já começa a solucionar problemas crônicos de desabastecimento na cidade. Que mágica é essa, Ari? Olha, na verdade, foi uma sorte. Quando eu cheguei aí, eu conheci a engenheira responsável pela água de Serrana, a engenheira Carla Dubem. Foi uma sorte que eu cheguei um pouquinho mais cedo, antes do Consul, e a gente já começou a conversar. Mas, em princípio, é como eu estava comentando, a cidade serrana é abastecida por um aquífero. E era muito importante saber quanto de água vocês abastecem a cidade e quanto de água não é cobrado. Ou seja, quais são as perdas entre a leitura. Então, a primeira coisa que a cidade investiu foi na telemetria, para melhorar esse resultado. Ou seja, existiam problemas de telemetria, de leitura. Hoje se sabe quanto é a perda real e já se sabe como melhorar essas perdas. E também houve um curso em Israel, que logo depois da minha visita, houve um curso sobre manejo de água residual também para irrigação. E a Carla Dubem foi uma das inscritas nesse curso. Eu consegui, eu tinha direito a colocar quatro alunos e ela foi um dos alunos que foi inscrita nesse curso. Dá para ver que os frutos são cada vez melhores, né? Com a sua experiência de Israel e conhecendo o Brasil, olhando aqui para as nossas cidades com as várias opções de abastecimento que nós temos, dá para dizer que não deveria faltar água para ninguém? Olha, tudo começa com a educação. Em Israel, uma criança sabe que não tem água e as músicas no jardim da infância começam com músicas sobre chuva. E quando chove a primeira chuva, eles já saem cantando nas ruas, é a primeira chuva, a primeira chuva, ou seja, eles têm uma consciência que não tem água. Então, o fato de alguém escovar o dente em Israel, você não vai ver uma criança escovando o dente com a água aberta o tempo todo. Você não vai ver alguém lavando louça com a torneira aberta. A água é muito respeitada em Israel porque a gente é um país com 60% de deserto e 40% semiárido. Ou seja, a pior terra que tem aqui no Brasil é a melhor terra nossa. Perfeitamente. Aqui, olhando para as nossas cidades, nós temos problemas, como em Ribeirão Preto, por exemplo, que são um entrave para nós alcançarmos o 100% de água e esgoto tratado, coletado e abastecido. Nós temos as favelas. Ali a gente encontra, às vezes, muitas ligações clandestinas, ilegais. Enfim, também dá para aproveitar com inteligência, com tecnologia para resolver esse tipo de problema? Ok. Em relação a favelas, existe em São Paulo algumas lojas que, se você apresentar uma conta de água, você pode comprar financiado. Então, nas favelas em São Paulo, nas comunidades em São Paulo, as pessoas querem ter conta de água porque é uma conta social, elas pagam até 10 minutos cúbicos, é o mesmo valor, é um valor fixo, que não é um valor alto e não precisa se fazer um bypass aí, roubar água, porque eles querem ter conta de água. Em Israel, nós temos cidades também onde não tem nome nas ruas, não tem número nos prédios. Agora, imagina achar uma conta de água num lugar desse. Então, os hidrômetros são inteligentes. Eu vou através do meu telefone, eu vou passando, caminhando na rua, eu já vou recebendo toda a informação de leitura de toda a região e se tiver alguém que inverteu o hidrômetro, alguém que fizer um bypass, qualquer tipo de roubo de água, o telefone recebe, na companhia de água nós recebemos um aviso, olha, amanhã vai visitar esses cinco hidrômetros porque eles estão com alguma fraude. E aí, simplesmente, na hora que eu vejo o hidrômetro, eu aplico o dedo no telefone, ele, através de GPS, me leva nesse hidrômetro, que está num bairro onde não tem número, não tem nome nas ruas, e assim as coisas funcionam lá muito bem. O mesmo nós podemos fazer numa favela, desculpa, eu acho que não se fala mais favela, né? Eu estou há 30 anos fora, mas há comunidades, e nessas comunidades eu acho que é possível colocar hidrômetro, um hidrômetro que vai pagar uma conta social, acho que todos têm direito à água, só que a água tem que ser cobrada, porque ela tem um custo, a gente tem que respeitar isso. Não importa se você cobra uma taxa mínima, mas tem que ser cobrada porque ela custa, você gasta energia para mandar água, você gasta cloro, você gosta de um benefício. Agora, imagina que a maioria das cidades aqui no Brasil, você produz água e perde 60% dessa água no caminho, ou por rompimento, ou por hidrômetros que já não estão medindo o problema de telemetria. Então, eu acho que o primeiro problema é saber contabilizar essa água direto. o que você fornece e cobrar pelo que você está recebendo e saber o quanto realmente é essa diferença. A partir daí, você pode fazer algumas soluções que o pessoal de Serrana já está sabendo fazer muito bem. Eles podem fazer gerenciamento de pressão, diminuir a pressão, quando não é necessária muita pressão, vai diminuir as culturas. Eles podem também fazer setorização, fechar uma única área e aí eles sabem, olha, aqui nessa área a gente está dando tanto de água e só está cobrando tanto. Você começa a encontrar os vazamentos, as fugas. Então, tem muita solução. Israel é muito bom nessa área de controle de perdas. Nós, em Israel, estamos perdendo, em média, 10% de não-medição, o que é muito pouco. Em Brasil, a maioria é mais de 50%, 60% de perda. Nós estamos com 10% de perda. E a gente quer melhorar cada ano, porque através do ISO, a gente quer diminuir cada ano, está melhor. Pegando carona ainda nisso que o senhor estava dizendo, é necessário para essa gestão acontecer tecnologia, mas também planejamento, estratégia, inteligência, né? Essas duas soluções estão fáceis, estão ao alcance de qualquer prefeito, não importa o tamanho da cidade? Sim. Se ele sabe quanto de água ele fornece e quanto ele cobra, ele já tem aqui uma conta muito fácil. Eu produzo 100 metros cúbicos e estou recebendo 40 metros cúbicos. De cara, a gente já sabe. E você sabe quanto custa produzir 100 metros cúbicos. Agora, se você conseguir diminuir a perda de, eu não vou dizer de 100, diminuir 60% para 30%, só essa conta já vai fazer você gastar menos energia, porque você agora não está perdendo 30% que você perdia antes. Então, você vai produzir menos água e vai produzir, e vai fornecer para mais gente água. Então, é sustentabilidade. Então, é super fácil, é super tranquilo, é só uma questão de decisão. As empresas, as companhias de água, elas têm três dilemas. De onde eu vou buscar água, como eu vou tratar essa água e como eu vou devolver essa água tratada. E como eu vou fazer a minha telemetria. O prefeito precisa decidir aonde eu ponho o dinheiro. Às vezes, ele precisa buscar água. Eu tenho que dar água, eu tenho que cobrar água, mas agora, se eu for cobrar água e não ter água para fornecer, eu não resolvi o problema. Então, cada prefeito tem que saber onde ele vai investir esse ano. Se eu vou investir em esgoto, se eu vou investir em melhorar a minha receita. Isso é uma decisão de cada prefeito. Mas a solução está aí, muito fácil. E Israel tem todas as soluções. Exato. E é nesse ponto que eu ia chegar. Para que essa solução aconteça, é preciso também que os administradores não tenham medo de fazer parcerias, sobretudo, muitas vezes, parceria com o setor privado? Olha, esse é um ponto interessante, a sua pergunta. Depende de cada local. Tem, por exemplo, o Brasil está dividido em locais onde a companhia d'água é estadual. Você vê Saneágua, em Goiás, Sabesp, em São Paulo. E tem lugares que são municipais. Onde é estadual, o prefeito não tem... Ele está amarrado, ele não pode fazer nada. Ele compra a água da companhia estadual e paga para ela. Onde é municipal, o prefeito tem toda a opção de administrar isso e de melhorar. Então, precisa separar. Não é que dá para fazer isso tudo em todas as cidades. Serrana, por acaso, é uma cidade que a água é administrada pelo prefeito da cidade. Então, ele pode fazer melhoramentos, porque ele tem a verba e ele decide onde vai dar a importância. E agora, o assunto público-privado, precisa analisar. Eu não sei, eu não conheço esses acordos. Em algumas cidades, por exemplo, o prefeito não tem dinheiro para colocar hidrômetro, vamos dizer. E são... A cidade de São Paulo, por exemplo, tem 8 milhões de hidrômetros. A Sabesp, às vezes, se não tivesse dinheiro para colocar hidrômetro, qual seria a melhor solução? Fazer um acordo com uma empresa que colocasse hidrômetro, fizesse a leitura e a empresa que fizesse a leitura, fizesse a cobrança, ia cobrar uma taxa em 20 anos para poder a companhia de água também ter como se administrar mais. Depende do acordo, tem que ser feita uma boa análise. O público-privado não é uma coisa ruim. Em algumas cidades, resolveu muito o problema, porque o prefeito, olha, não tem capacidade administrativa de melhorar a minha telemetria. Se eu fizer isso com uma empresa que vai me fazer, me terceirizar a leitura, vai me colocar hidrômetros inteligentes, eu acho que dá para resolver o problema muito rápido. Mas aí é uma decisão entre o prefeito e a sua população, né? Eu não entro muito nisso, porque eu acho que é um pouco político. Correto, Ari. O importante é saber que opções temos e temos aos montes, né? Vale agora a questão da decisão, saber se a água é ou não importante para nós. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade de estar aí no jornal da Clube, né? E estar com vocês. E agradeço mais uma vez a oportunidade de ter conhecido a doutora Carla Dubem, que fez o curso com a gente em Israel, né? E poder aprender todas as soluções que Israel oferece e ajudar vocês a melhorarem tudo o que precisa. E foi para mim uma bênção estar aí no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa. Muito obrigado aí para vocês. Uma boa tarde.